É isso mesmo, Aroudo. Infelizmente, esse último dia do ano de 2021 não foi muito bom para algumas pessoas, principalmente a vítimas de uma tentativa de roubo que aconteceu na manhã de hoje aqui em Cacoal. Nesta ocasião, o suspeito de ter cometido essa situação acabou se dando mal também, porque a população pegou ele e soltou o aço, ou seja, deu uma bela de uma surra nesse criminoso. Na ocasião, a polícia militar também foi acionada e estiveram nos dois pontos onde ele tentou realizar esse roubo. Um foi ali na avenida Afonso Pena e o outro já no bairro Teixeirão. A vítima do bairro Teixeirão, infelizmente, ela ficou lesionada, pois ela caiu ao solo e ele saiu arrastando. Nessa ocasião, ela foi socorrida até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. A polícia militar esteve no local e após a população pegar ele e dar um bom corretivo, ele foi trazido à delegacia de polícia civil, onde está sendo registrado o boletim de ocorrência nesse exato momento. Nós estivemos conversando com o sargento Claudio Vick e ele nos traz mais detalhes dessa situação. Esse rapaz tentou efetuar um roubo ali próximo ao albergue e duas mulheres estavam em uma moto. Ele tentou puxar a bolsa das mulheres, elas afirmaram para a gente lá no local que por pouco elas não sofreram a queda. Não conseguindo subtrair a bolsa das mulheres, ele seguiu o sentido do bairro Teixeirão. E próximo à escola do Luiz Lênze, ele novamente, ele é covarde, ele só aborda mulheres, e ele puxou a bolsa de uma moça e a moça acabou sofrendo uma queda e se ralou toda, ele arrastou a mulher no chão e populares que estavam próximos ali viram a situação, ficaram revoltados, correram atrás dele e ele acabou levando uma surra lá dos moradores próximos que não concordam com essa situação. É, ele usou droga, segundo ele acabou perdendo a noção do que estava fazendo, mas não justifica. Até porque ele não tem coragem de ir lá na boca de fumo, furtar a boca de fumo, furtar o boqueiro, não tem coragem de roubar a mulher do cara que vende droga para ele, ele vai roubar trabalhador. Ele é esperto, ele sabe o que está fazendo. Até porque se ele roubar a mulher do boqueiro, se ele fizer o que ele fez com a mulher do boqueiro, do vagabundo que vende droga para ele, ele vai morrer. Então ele acaba, ele é covarde, ele pegou duas mulheres ali que estavam na rua, uma ele acabou machucando a moça bastante, ela está hospitalizada. Agora a gente vai apresentar ele aí, ele vai ficar um tempo ali dentro, depois ele vai para a rua e se ele estiver mesmo enfiado na droga, ele vai fazer de novo. Sergente, é importante ressaltar que esse final de ano fica propício a essas situações e é importante também a população ter um pouco de cautela, né? É, final de ano aumenta a quantidade de roubo, muitas pessoas que acabam recebendo indulto, aumenta, no final do ano sempre aumenta a quantidade de crimes. Então a gente alerta a pessoa a não ficar com o telefone na frente da residência, não ficar correndo certos tipos de risco em um local perigoso, porque se pessoa que nem esse rapaz aí, eles vêem e entendem que está fácil, ele vai roubar mesmo e ele não se preocupa não, para suprir o vício dele, ele vai fazer de tudo para acabar roubando a pessoa. E numa dessas ele acaba lesionando alguém e em casos extremos ele acaba até tirando a vida da pessoa para suprir o vício dele de droga.